Eu sou grato por tudo que tenho Tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida Tenho vida Alegria Em todo o tempo Tenho amigos Família Muitos irmãos Foi Jesus Meu amigo verdadeiro Me fez tudo Ao me dar a salvação Então louvarei Louvarei ao Senhor Em todo o tempo Seu louvor Estará Continuamente Em meus lábios Pra sempre Cantarei teu amor Pra sempre Cantarei teu amor Pra sempre Vamos mais uma vez No começo Pra gente cantar Nossa gratidão ao nosso Deus Nessa noite Eu sou grato por tudo que tenho Por tudo que ele é Eu sou grato por tudo que tenho Tesouro Tesouro maior desse mundo E foi dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida Tenho vida A alegria Em todo o tempo Em todo o tempo Amigos Família Muitos irmãos Foi Jesus Meu amigo Verdadeiro Que fez tudo Ao me dar A salvação Louvarei Louvarei Ao Senhor Em todo o tempo Seu louvor Estará Continuamente Em meus lábios E também No coração De Jesus Cristo Será sempre Minha canzão Cantarei teu amor Para sempre Cantarei teu amor Pra 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 sempre Cantarei teu amor Obrigado.